E agora a gente muda de assunto. Olha, 4.475 empregos. Esse foi o número de postos de trabalho com carteira assinada que foram perdidos no ano passado. O saldo negativo entre emprego e desemprego tem como causa principal a pandemia do novo coronavírus, o que causou um impacto direto na economia do Estado. O novo relatório do Departamento de Economia da UFES sobre os impactos da pandemia na economia sergipana no ano de 2020 levou em consideração para obter os dados da pesquisa, informações sobre emprego formal, arrecadação estadual de ICMS e receita de bens e serviços obtida a partir das notas fiscais eletrônicas. De acordo com o estudo, Sergipe terminou o ano de 2020 com o saldo negativo de 4.475 postos de trabalho com carteira assinada. Esse boletim a gente olha os dados consolidados do ano de 2020 e o que a gente percebe que já era esperado é o que? Você tem uma melhora grande no segundo semestre quando comparado ao primeiro, que são os primeiros meses de isolamento social, só que essa melhora, principalmente em relação aos dados de emprego formal, ela não foi suficiente para reverter a queda do primeiro semestre. Então isso gerou ainda um saldo negativo de 4.475 postos de trabalho na economia sergipana no acumulado do ano. O levantamento também mostrou a evolução dos impactos econômicos da pandemia por região do Estado. No nosso boletim, a gente faz uma análise regional por território de planejamento em relação aos saldos de emprego. O que a gente observa é um dado interessante, que a parte sul do Estado, formada por Centro-Sul e Sul-Sergipano, juntamente com o Médio Sertão, elas são os únicos territórios do Estado apresentarem saldo positivo de emprego. Todos os demais territórios, eles apresentam saldo negativo. E o principal território em termos de queda é a Grande Aracaju, mas que vale a ponderação porque é a região onde está localizada a capital que abriga maiores postos de trabalho. Ainda de acordo com o relatório, o primeiro mês de queda da arrecadação de ICMS foi em abril de 2020, no primeiro mês completo da política de isolamento social adotada pelo governo do Estado. As maiores perdas ocorreram nos meses de maio e junho de 2020, com quedas respectivas de 27% e 15%, quando comparado ao mesmo período de 2019. Nos meses de outubro e novembro, quando foram flexibilizados alguns setores da economia, também houve aumento da arrecadação. Mas no mês de dezembro, a arrecadação do ICMS voltou a diminuir, com queda de 4% em relação ao mesmo período de 2019. Esses dois indicadores que a gente utiliza, que foram cedidos pela Secretaria de Fazenda do Estado, eles são indicadores que podem ser utilizados como medição de nível de impacto econômico. Por quê? Porque tanto o ICMS quanto a nota fiscal eletrônica, eles são relacionados ao que é vendido na economia. Então, se você tem uma arrecadação maior e uma receita de vendas maior, isso significa que a economia está mais aquecida. A gente está passando agora por uma segunda onda, a gente não sabe se vai ter uma terceira onda. Então, tudo isso gera um ambiente de incerteza muito grande. Ainda que a taxa de juros básica da economia selic está no seu menor patamar histórico, mas ainda assim ela não está conseguindo alavancar empréstimos para o setor empresarial investir justamente por causa desse ambiente de incerteza.